e fala galera mais um videozinho aí galera nosso canal galera aqui nós temos o motorzinho galera 1.6 16 válvulas certo Hyundai aqui nós temos o sensor de fase que pega nos comandos comando de válvula certo galera esse sensor ele é responsável para saber como é que tá a questão da variação do sensor do funcionamento do comando certo esse sensor ele manda para central certo é aqui tem o outro também fica na lateral ó fica na lateral do carro certo basicamente esses sensores também a função certo só que um fica assim meu fica na lateral aqui do cabeçote aqui nós temos a válvula solenoide já foi retirada mas fica aqui nesse nessa parte superior aqui também certo e aqui nós temos o sensor dos comandos certo galera então é esses carros da Hyundai como vocês verem tem essa função aí do comando também aqui ó tá válvula solenoide aqui ó nessa parte aqui certo isso aqui é um motor galera de um concreto então ponto 6 certo 2021 certo galera e ele tem essa essa série de sensores aí no motor para questão do funcionamento beleza galera deixa o seu like aí galera se inscreve no nosso canal galera